E aí galera, estou aqui em Florianópolis, evento da KLA, com essa figura aqui, amigo do coração, Alfredo Rocha. Alfredo Rocha é um dos maiores oradores do país nessa área de vendas e atendimento. Com certeza, alguém que está aí no vídeo, deixa o comentário, já deve ter assistido a palestra com o Alfredo. E uma das coisas que a gente percebe, Alfredo, é que é importante a memória, que o vendedor tenha uma boa memória. Por quê? Ah, Renato, primeiro, prazer estar com você, abração a vocês. Obrigado. A memória é o que faz, na verdade, o vendedor ser lembrado também pelo cliente. Porque o primeiro passo, antes de você conquistar a venda, você precisa conquistar a pessoa. Você dá um de faustão aqui, e se o vendedor esquece o nome do cliente? Imagine, chamar Jesus e Genésio, e Urubu de meu louro, ou chegar falando pro cliente, né, como é que vai, né, o seu sócio, sendo que eles separaram a sociedade há dois meses atrás, sabe? Acho que já queima logo na largada, né? Total, total. Infelizmente, alguns vendedores esquecem, acham que vender é só, a tarefa é só lá e negociar. Não, aprender, ter uma boa memória. Você pode ter certeza absoluta que o nome do cliente, os detalhes, né, puxa, você ouviu uma propaganda do cliente no rádio, sabe? Uma semana atrás, e você lembrar, né, de comentar sobre a propaganda que você ouviu no rádio, esse tipo de coisa conta demais. Isso mostra um respeito, né, Renata? As pessoas que você gosta, as pessoas que você quer bem, você lembra o nome delas, você lembra coisas do dia a dia dela. Dizem que aquela expressão, saber de cor, ela é uma expressão americana, né, que diz que você é saber de coração, então saber de cor é ter as coisas do cliente, o nome, tudo isso no coração, né? Com certeza absoluta. Você que é vendedor, e todos nós somos, se você não é um vendedor diretamente, vendas deveria ser a sua segunda profissão, porque ser engenheiro é bom pra uns e ruim pra outros, advogado é bom pra uns e ruim pra outros. E qual o motivo? É vender. E vender não é só fechar o negócio. Vender é relacionamento. E uma boa memória no relacionamento, você sabe como é que é, né? Esquece o aniversário da sua esposa pra você ver, né? Esquece do brinquedo que o seu filho pediu pra você trazer pra você ver. Então as pessoas que a gente gosta, que a gente quer bem, a gente lembra não só do nome delas, mas de detalhes que envolvem um bom relacionamento. E o seu cliente pode ter certeza. Você quer o bem dele também. Porque se você quiser só o dinheiro dele, você vai passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro e nunca vai alcançar. Obrigado, Alfredo. Valeu. Valeu, Renato. Prazer em ver. É aí, gente. A dica tá dada. Vendas também envolve boa memória. Sucesso. Obrigadão, Alfredo. Valeu. Um abraço. Um abraço a todos.